Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo com meu polão aqui, começou a chover rapaziada E mano, hoje a gente vai tá falando aqui pra vocês, quanto vocês pagaria de parcela em um polo 2008 desse aqui rapaziada Hoje a gente vai tá conversando aí, meu polão tá top demais mano, vocês podem ver aí, que a gente tá bravo mano Fizemos um envelopamento ali, ficou chave demais, cê é louco E vamos aí, começando mais um vídeo, daquele jeito cara, começou a chover rapaziada Nossa, o negócio tá mohando tudo aqui Começou uma chuva, aqui na minha city E bora lá, acho que muitos de vocês aí, tá muito curioso aí pra saber quanto você pagaria de parcela em um polo 2008 Em 2022 né, eu tô produzindo aquele conteúdo que vocês curtem, aquele conteúdo que esclarece todas as dúvidas de vocês né E vamos lá rapaziada, a gente vai falar sobre isso, cara, tô com o escapamentão aqui, esse é o projeto aí do escape de inox duplo Tá um pouco sujo né, mas esse escape aqui vai ser o próximo escape do polo É a ponteira de inox rapaziada, ele é todo feito de inox, de 3 polegadas aqui ó Nossa, esse negócio é bravo demais mano, cê é louco, se liga nisso aqui Vai vir um projeto então rapaziada, uma fortaleza demais mano, deixa muito like, se inscreva no canal Que os projetos não param aqui no canal mano, tudo que vocês precisam saber sobre polo Tudo upgrade, todas as tunagens, tudo, mano, tudo que vocês pensam a gente faz no meu polo Cara, mudei muito meu polo desde então, desde a época que eu peguei Tava originalzinho, hoje em dia o bagulho tá bravo demais, nossa cê é louco E vamos lá rapaziada, vamos conversar um pouquinho aí com vocês, falar aí sobre Quanto você pagaria de parcela em um polo 2008 em 2022 né cara Como vocês podem ver, a tabela FIP de vários carros, de todos os carros na verdade subiu né Teve carro aí que valorizou até 10 mil reais, valorizou demais E hoje a gente vai tá falando aí sobre o preço do polo, quanto seria a parcela se você fosse pagar Uma parcela aí do polo 2008 agora nesse ano de 2022, depois que subiu o valor né Da tabela FIP né E lembrando vocês também que tem IPVA né cara, começo do ano já começa, o IPVA já vim daquele jeito né Sem dó da gente E falando pra vocês que subiu né, o IPVA subiu bastante aí Teve uma porcentagem aí que, nossa alavancou lá em cima O porquê subiu o IPVA, eu já expliquei em um vídeo específico aí sobre a tabela FIP que subiu de vários carros Vários carros, todos os carros valorizou em 2022 No finalzinho de 2021 ele já tava valorizado, só que valorizou bem mais agora né E bora lá cara, quanto sairia um polo aqui em 2008 aqui em 2022 Rapaziada, a tabela FIP aí tá entre acho que 27 a 30 mil reais aí você consegue comprar um polo aí em 2008 né É isso aí que o pessoal tá pedindo, hoje em dia 27 a 30 mil reais Né, o polo, o polo é um carro, cara, falar pra vocês é um carro super completo, é um conforto de golfe né Dentro de um carro que valia antes preço de um gol Só que hoje o preço subiu lá em cima cara, hoje tá na base de 30 mil reais aí você acha um polo 27, 26, é, se você andar você até acha por 26 cara Mas eu andei pesquisando ali, todos batiam na base ali de 30 mil reais ali De 27 a 30 mil reais Precinho salgado cara, subiu pra caramba, você é louco Então bora lá, se você fosse parcelar ali É, quanto você pagaria aí numa parcela aí de um polo desse daqui? Rapaziada, chutando um básico aí pra vocês aí mano, chutando aí um valorzinho aí que você pagaria cara Eu acho que é dentre 800 e pouco a 900 reais por mês É isso aí que você pagaria, iria pagar aí num polo aí de 30 mil reais parcelado Eu sairia nesse valor aí umas parcelinhas de 900 conto aí Que querendo ou não cara, é uma parcela que pesa muito no bolso No começo, é sempre assim rapaziada, quando você compra um carro lá No começo né, você pega lá um carro de 800, 900 reais por mês Nos primeiros meses você paga suave, você paga de boa, tranquilo Vai passando os meses, daqui uns 3, 4, 5 meses Que vai apertando, você vai vendo que o dinheiro que você tá pagando ali tá sendo muito alto Você acaba desanimando ali do carro, você acaba, você é louco, só trabalhando pra pagar o carro Você começa a pensar bastante sobre isso né E acaba batendo aquele desânimo total em você De falar, pô cara, eu tô trabalhando só pra pagar o carro Pago 900, 800 conto num carro Cara, pra quem não, mano, pra nós que trabalha aqui no Brasil Sabe que a gente não ganha muito bem né mano O valor que era pra gente tá ganhando, a gente não ganha E vocês sabem que 800 a 900 conto por mês É um dinheiro cara, que falar pra vocês cara Falar pra vocês é um dinheiro brabo hein Dinheiro alto, imagina você Pode você ter sua Sua casa própria ali, tudo bem cara Aí chega a conta de água, de luz Telefone Aí você vai comprar alguma roupa, você vai comprar alguma coisa Aí você paga 900 conto no carro Aí você paga mais 200 lá de luz 200 de água Vão colocando na caneta, aí você vai ver quanto você vai precisar ganhar Pra você tá comprando um carro aí financiado Né, muitas pessoas não levam isso em consideração Não coloca isso na ponta da caneta ali pra ver Pra fazer o cálculo, pra ver se realmente vai dar E por isso que muitas pessoas acabam quebrando a cara ali no financiamento Por conta disso, ele não coloca no papel Não estuda primeiro O objetivo que ele vai ter O dinheiro que ele vai ganhar As contas certinhas Ele não coloca Ele simplesmente vai lá, se joga E já pega o carro parcelado E a hora que começa a apertar Depois dos 3 meses que eu falo pra você Porque no primeiro mês você vai pagar de boa Porque você tá ali empolgadão com o carro Depois cara, vai batendo aquele remorso E você fala Caramba, cara Devia ter esperado Devia ter juntado o dinheiro Pegado um carro mais inferior E tal Não que você não vá pegar, rapaziada Não tô falando que você não é pra pegar Cara, se você tem condições de pegar Aqui eu tô explicando pra vocês Eu quero que vocês me entendam Que o que eu tô explicando pra vocês É todas as ocasiões que pode acontecer, né cara Tô colocando tudo na ponta da caneta Pra você que não pensou ainda sobre isso Pode abrir sua memória, né cara A partir de hoje, né Com essa ideia Eu tento estudar bastante o conteúdo Pra trazer pra vocês, né mano Não tento trazer algo que não seja Falo dentre vários assuntos Pra se encaixar No que eu tô tentando passar pra vocês Entendeu Só que Coloquem isso na ponta da caneta E hoje, hoje em dia Aqui em 2022 Como subiu a tabela FIP do Polo Você vai achar entre 26, 27 A 30 mil reais Ó, se você for ver aí Tem Polo valendo até bem mais aí, rapaziada É o que eu tava vendo ali Então, cara Você vai pagar isso aí, ó A parcela de 900 contas aí por mês Na base de 900, 800 a mil reais De parcela por mês Por mês, rapaziada Imagina, é dinheiro pra caramba Dinheiro pra caramba, cara Eu acho Muito dinheiro Mas Né Pra quem quer fazer um esforcinho Quem trabalha Tem um sonho de ter E fala E fala que vai conseguir pagar E põe na cabeça aquilo lá E corre atrás Consegue, cara Consegue pagar sim Vou falar pra vocês Que não consegue O meu Polo aqui Eu não comprei financiado Vou fazer um vídeo específico Falando pra vocês Como eu fiz pra comprar o Polo aqui Por que eu não comprei financiado O por que eu esperei Pra juntar o dinheiro Pra tá comprando O Polo aí A dinheiro Né Não sou rico Sou apenas um trabalhador Que trabalha em mercado Né Ó Camarão ali Mas é, rapaziada Vocês tem que colocar tudo Na ponta da caneta, cara Não é só comprar E ir lá financiar um carro Não Vocês tem que colocar também em mente Ainda mais a molecada Que me assiste aí, mano Que tem um sonho De comprar um carro aí Financiado Se tem um sonho De comprar um carro Agora esse ano Pensem bem Antes de comprar Qualquer carro financiado, cara Porque a dívida Vai apertar, cara E vocês sabem Que as coisas Não andam bem, né Cara Pra você tá comprando ali Um carro financiado Pra pagar 900 contas Ali por mês Às vezes você trampa no mercado Lá, entra no mercado E fala Ah, eu vou comprar um carro financiado Que é meu sonho Comprar esse carro financiado Vou lá Meter a cara E eu vou pagar, cara Eu ganho 1500 A parcela é 900 Eu vou conseguir pagar Você vai conseguir, cara Mas não vai sobrar muito dinheiro não Porque você esquece de combustível Esquece das outras coisas, né Que também Você tem que Que pôr em mente ali Pra fazer no carro, né, cara Porque você não é só pagar A parcela ali E só Tem combustível Tem pneu Tem óleo Tem as outras coisas Que pode quebrar Né Então Coloque tudo isso aí na cabeça Cara Cara, não tô passando a influência Aqui pra vocês Pra vocês não comprar um carro financiado Não pensem isso Eu tô falando pra vocês pensar Bem antes de comprar Qualquer coisa financiada aí Que você paga um valor absurdo aí Dá mais um carro, cara Pagar 900 conto num carro por mês É muito dinheiro Dinheiro pra caramba Não fala pra desanimar vocês E sim Pra ver vocês também crescendo aí Sem ficar preso em dívida, cara Então, rapaziada Vocês iam pagar isso aí Nessa base aí Imagina, cara Nossa senhora Sem desconto de parcela Nossa, nem ia sobrar nada pra mim Na maior que o Trump Mercado, cara Não ganha muito bem Aí, imagina Tendo parcela de 900 mil reais aí Por mês Você tá maluco aí Que eu não ia conseguir fazer minhas coisas mesmo Não ia conseguir Modificar Fazer o upgrade no Polo Mudar as coisas Ter o dinheiro aí Pra abastecer É complicado, cara A gente tem que pensar Todas essas possibilidades aí Pra tá fazendo, né Pra gente não sair no prejuízo depois Mas, rapaziada É top, cara O Polão é top Nossa, super vale a pena Aí você tá fazendo um esforço aí Pra ter um carro desse É um carro que ele tem conforto top mesmo Tudo que você pensar Tendo esse carro aqui Desde retrovisor elétrico Ar-condicionado Direção hidráulica Ar-condicionado Tudo, cara Tudo elétrico Porta-malas Vidro tudo na chave Nossa, faz muita coisa, cara Tem muita coisa elétrica nesse carro Desde som que já vem original já de fábrica no carro Não precisa ficar mudando Já vem com telefone embutido Precisa ter ligação Bluetooth Cartão de memória Tudo, cara Tudo, tudo, tudo Rapaziada Então é um carro completasso pra você ter, mano Um carro top De verdade Mas antes de qualquer coisa aí Sempre pensem, né, mano Pensem bem Antes de entrar em qualquer dívida Porque as dívidas Vocês sabem como que é, né, mano Ficar 5 anos ali pagando um carro ali 900 conto Imagina Aí você é mandando embora da empresa também Tem que colocar isso aí na possibilidade Muitos vão falar Ó, gás, você tá me desanimando aí, mano Eu tava com o projeto de pegar um carro Nem vou pegar mais Você já falou esses bagulhos aí Já fiquei na cabeça Não, rapaziada Eu tô colocando aqui em mente Aqui pra vocês, cara Não passar a furar depois Mas se você acha que deve comprar Tá na hora de comprar Cara, se joga, mano Se joga Progresso Tá ligado Então é isso aí, rapaziada Vamos deixar o like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo, rapaziada Tamo rumo a 17 mil inscritos Ajudem o canal, mano Compartilha o máximo Que vocês puderem, mano O máximo Pra gente crescer Pra crescer esse canal Logo, rapaziada Não veja a hora de crescer, mano E focar mais nisso Então é isso aí Fiquem com Deus Espero que vocês entendam aí um pouco Sobre cada coisa que eu expliquei Né, mano Não tô falando nada Pra desanimar vocês E sim pra motivar Então é isso aí Tamo junto É nóis E fui, rapaziada Tá?